Celso Knife com vocês, trazendo mais um box, mais um review de mais um produto shingle-langle. Mas Celso Knife, o que que tu tá fazendo Celso Knife? Tu tá ficando doido, porque tu comprou isso Celso Knife? O que é isso Celso Knife? Você é pirateiro Celso Knife, tu tá ficando doido Celso Knife. Não gente, eu não comprei, porque eu quero é, eu quero ver TV cara, como é que eu vou ficar sem TV em casa? E aí eu comprei esse TV Stick, TV Stick Android TV, esse aqui gente, isso aqui é o seguinte, isso aqui é a imitação do Amazon né, do Stick Amazon, do Xiaomi, que são mais caros. Esse aqui na faixa aqui, na minha cidade, eu paguei 150 reais, tá? E o Xing Ling, dono da loja, ainda me ofereceu o produto de um negócio lá de assinatura pra desbloquear todos os canais fechados. Disse que eu não queria, porque eu só assisto Netflix cara, só isso, YouTube, eu sou Nutella, entendeu? E aí eu vou tá mostrando pra vocês, resolvi fazer esse review, esse unboxing aqui, né? Esse aqui é o, deixa eu ver aqui, qual é o modelo desse? Nem sei cara, ele vem com Android 12, tem 128GB, acho que... Wi-Fi, tem Wi-Fi 4, Wi-Fi 4 e 5G, aliás, Wi-Fi 4G, caraca, Wi-Fi 4G e 5G, beleza? É um TV Box, né? HDMI, eu acho que esse aqui é 4K, não sei, é 4K aqui ó, 4K, e transforma a proposta principal desse aparelho, aqui gente, é transformar a sua TV antiga numa Smart TV, no caso, eu tenho uma TV, tem uma TV que tava parada aqui em casa, que ela é uma TV, acho que foi uma das primeiras Smart da Filco, né? Mas só que o sistema dela ficou muito ultrapassado, não teve mais atualização, vou mostrar pra vocês, é uma TV de 60 polegadas, apesar de ela tá com uma, um pequeno detalhe na tela, mas, é, tava sem utilidade, né? É, na casa da minha sogra, e aí eu resolvi trazer, pra dar uma utilidade pra ela, isso aqui, é o aparelho, beleza? Pra colocar ela pra funcionar, né? Como uma Smart TV, beleza? Então, vamos lá, vou tá abrindo aqui Bem, bem, gente, desde já, quero pedir pra você aí, tá dando aquela força no canal, né? Se inscrevendo, deixando o seu joinha, né? O canal aí, pra poder tá trazendo mais vídeos de gameplays, um pouco, né? De tecnologia, o que tiver o meu alcance, tá mostrando, eu sempre tô mostrando alguma coisa aqui, né? Pra tá dando uma dica pra galera aí, né? E dizer se presta, deixar a minha opinião, vamos, deixa eu abrir aqui, como é que ele vem? E aí, vem aqui nessa caixinha, ó, vem o manual, o manual, tem até manual, cara, que isso, bicho, xing-ling, tem manual, cara! Isso é fantástico! Olha, manual! E aí, ó, e aqui vem o cabo, né? Que é o cabo de, acho que o cabo de carregamento O aparelho, ele não usa fonte, mas ele usa a porta Você pode colocar a alimentação dele numa das portas USB da sua TV, tá? Em alguns casos, se não pegar É, pode ser que a, dependendo da versão da sua TV Pode ser que não, não tenha alimentação suficiente Aí você tem que colocar, pode colocar, tá colocando um carregador de celular 5V aqui, ok? E aí vem esse cabo aqui, ó Esse cabinho aqui, ó, o infravermelho, tá? Você pluga ali na, pluga ali no lado do aparelho E cola, que tem uma dupla face Ah, esse aqui não tem dupla face não Miserável! Vocês me enganam, ah, tem uma dupla face aqui Desculpa aí, xing-ling, vocês são tops Então a dupla face aqui, você pode tá colando Na parte frontal, no painel da TV, né? Legal! Então vamos lá! Isso aqui é o quê? Ah, esse aqui é o cabo de carregamento Ah, tá, o cabo de carregamento O cabo de sinal do infravermelho Controle E esse aqui é do HDMI Beleza? Olha só quanto cacareco pra você ligar Ele é pequeno, né? Esse aqui é o controle Controlezinho pequenininho, ó Apesar de ele ser pequeno Em relação aos outros TV Box Os grandes Precisa de uma fonte E tal É maior Né? Eu acho que o da Amazon O Xiaomi Ele não precisa É só você colocar lá atrás E pronto, acabou Entendeu? Não precisa mais de nenhum tipo de cabo Nenhuma coisa Eu acho que é assim Já esse aqui Vocês querem demais também, né? Sem pila No AliExpress É de 70 e pouco Né? Um impostozinho Só uma merrequinha Do pai dos ladrões, cara Só vai aumentar aí 40 reais Pô, tá chorando, cara Ainda quer? Ainda tá reclamando E aqui, ó E aí Paguei logo 150 Né? Já gostei Tirar isso aqui logo Aí, ó O aparelho aí Tem até garantia, mano Que esse aqui é o quê? É o TV TVR3 É isso? Sei lá Então é isso aí, gente Aqui, ó HDMI Pequenininho, né? Tamanho de um Pendrive Parecido com aqueles Modem 3G Né? E aí vem o Acabaiada aqui Pra você ligar E vem o controlezinho Beleza? Vamos ver se presta Vamos lá Beleza, pessoal De volta aqui Chique TV Já instalado Essa aqui é a TV, ó 60 polegadas da Filco É uma Smart TV Mas só que o sistema dela Não funciona mais Todos os aplicativos Netflix e YouTube Pararam de funcionar Então aqui a gente tá Já Já está aqui Na interface Aqui do Do Stick TV E aí, ó Funciona de boa Né? Deixa eu mostrar aqui, ó Vocês podem ver Essa TV aí, ó Tá com Problema aí Na tela aí Provavelmente No cabo flat Só que tem alguns momentos Que parece normal É alguma Trilha de uma De um filtro de cor Específico Né? Mostra aqui, ó O O O roteador Aqui da internet Está lá em cima Beleza? Mostra aqui O O O Xing Ling Lá Ele oferece Né? Inclusive Aqui, ó Sistema Android Aí você pode baixar Atualizar Pode baixar Outros Aplicativos De streaming Como É Como o próprio Pluto, né? E outros Que oferece Um Um Streaming de TV Totalmente grátis Com uma gama De filmes Séries Tudo Pluto TV Inclusive Eu uso lá No Xbox No quarto Eu uso juntamente Com Netflix YouTube E o Luke Também Né? E aí Na hora De comprar O Xing Ling Lá É Ofereceu Esse serviço Aqui, ó Que é o TV Express Né? E aí Deixa eu baixar Aqui Deve sair Na faixa De uns Trinta e poucos Reais Né? E aí Só mostrar Aqui E aqui Eles mesmos Dão a opção De você baixar Tudo isso aqui, ó Isso aqui tem Tudo em IPTV, mano Olha só Programação Completa, cara Multishow Canais de esporte Tudo que você Possa imaginar E pacotes Mais caros Da Sky Companhia Você tem Aqui, ó Mensalidade Baratinha E trinta Acho que trinta E trinta e cinco reais Mais por mês Né? Olha só Cultura Tem canal Canal de judiação Aí E é isso aí, gente Beleza? Eu acho Um ótimo Custo-benefício Né? Pra ter Um Serviço De streaming Tem também A opção Você Você pode Ter um aplicativo Aqui Você pode Espelhar Celular Né? Aí Gostei Bem completo Essa TV Tava totalmente Sem uso Porque Não tinha Nenhum Não tinha Como conectar Internet Né? Não tinha Outro dispositivo Pra fazer Pra rodar Qualquer outro Tipo de Stream Nela Então Essa foi Uma Uma solução Aí Né? Eu acho Que Vale Muito A pena Né? Ótimo Custo-benefício Não é Aquela Coisa De Primeiro Não é Um Amazon Prime Da Vida Stick Nem O Xiaomi Mas Eu acho Que vale Muito A pena Né? Graças A nossos Brilhantes Xinguilis Valeu Gente Então Espero Que vocês Tenham gostado Forte abraço A todos E Até a próxima Valeu E tchau 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 Tchau